E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais vídeo? Enio, dessa vez vamos responder a dúvida da Juliana, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Bom dia, realizei o download da Enio, mas ao entrar foi solicitado o CPF e para digitar a minha instalação. Você poderia me explicar se o CPF é do titular da conta e o que significa essa instalação, aguardando o retorno, obrigado. Então vamos lá, Juliana, o CPF é do titular mesmo da conta que foi feito o cadastro lá na Enio, né? O número da instalação é o número que está atrelado ao seu medidor. E através do seu CPF e o número da instalação, eles vão identificar qual é o medidor que está na sua casa e poder fazer a cobrança. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis da LAN, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!